Bom, a gente vai entender agora um pouco mais sobre o cenário atual da pandemia e as condições que levaram ao COE a tomar uma medida que foi de... Eles recomendaram que cidades que tenham 60% das pessoas com a vacinação da terceira dose, elas passem a liberar, recomendam que liberem o uso da máscara em ambientes fechados. Então a gente vai conversar agora com a repórter Gorete Santos, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi Gorete, vamos entender um pouco esse cenário atual com o representante do COE, eu sei que você está com ele e vai passar mais informações, por que eles decidiram já tomar essa medida, se a tendência é realmente que esse cenário melhore, que é isso que a gente está esperando aqui e torcendo e também fazendo tudo para que isso aconteça. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia, Neera, você e a todos. Aqui no estado do Piauí, essas medidas têm sido adotadas com bastante cautela. Primeiramente, a liberação para o uso da máscara em ambientes abertos. Agora, essa recomendação, no caso, uma liberação, caso as cidades optem por liberar também ambiente fechado, mais com essa ressalva, de que sejam municípios que estejam com mais de 60% da população elegível com a dose de reforço. A gente vai conversar com o doutor professor Emílio Matos, ele que também é pesquisador, membro do COE, trazendo essas informações, sempre foi alguém que demonstrou muita cautela em relação a essas medidas de flexibilização. Agora, é uma unanimidade? Qual a base, na verdade, para essa liberação somente nesses municípios? Professor, bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Neyara e telespectadores. Gorete, a gente estabeleceu no COE parâmetros objetivos, a partir dos dados epidemiológicos, desde o início da pandemia, tanto para ser mais rígido, quanto para fazer reabertura. Então, o que a gente está fazendo é seguir esses parâmetros. Nós fizemos ontem uma reunião, com todo o COE reunido, com a presença do secretário de Saúde, e nós verificamos os dados do mundo inteiro, do Brasil e do Piauí, e qual é o ponto de preocupação ainda hoje. É a dose de reforço. A gente não está conseguindo vacinar na mesma velocidade que a gente vacinou primeira e segunda dose, com essa dose de reforço. Por que a preocupação? Porque a literatura mostra que, se você for infectado com o vírus, com a variante Ômicron, e você não está com a dose de reforço, há uma chance maior de um adoecimento grave. Daí, tornar facultativo o uso da máscara em ambiente aberto, com essas cidades que têm mais de 60%, baseado também no estudo de São Paulo, da cidade de Serrana, que mostrou que é uma cobertura vacinal segura. Portanto, nesses municípios, Terezina flexibilizou bem antes, na verdade, o uso da máscara mesmo em ambientes fechados. A gente já está na segunda semana dessa abertura, mesmo com uma dose de reforço, uma cobertura dessa dose em aproximadamente 50% agora. No entanto, a gente tem visto os números caírem a si mesmo. Isso poderia ser um parâmetro também para outros municípios ou não? O Estado prefere, mesmo com esses dados em relação à Terezina, manter isso mais para frente? O Estado e o COE precisam analisar uma situação mais global. Então, por exemplo, a gente analisa o território entre rios, que Terezina faz parte, mas é composto por várias outras cidades. Então, a gente entende que é preciso ser conservador nesse momento, porque ser conservador nesse momento é proteger a vida e aí tornar facultativo. Por exemplo, nós agora, Gorete, você está de máscara e eu não estou. Cada um, chegando nesse momento, vai decidir qual é o seu momento seguro, que você se sente seguro para tirar a máscara. Então, não é obrigação de tirar a máscara, é preciso que fique claro isso para a população. E cada um perceba esse momento, entendendo que se eventualmente a gente tiver um novo surto, porque a gente também discutiu isso no COE, a gente possa precisar regredir. Então, entender essa sazonalidade do vírus, assim como acontece com a dengue, o telespectador já está acostumado com isso, que tem picos, depois recua. Então, a gente vai aprender e o importante é que a gente está protegendo vida, o importante é que o Piauí está vacinando melhor do que a França, do que a Holanda, do que a Áustria, do que a Finlândia, que são países considerados de primeiro mundo. Então, é uma vitória muito grande dos trabalhadores de saúde do SUS, da população que compreendeu e está fazendo, e está indo aos postos de saúde se vacinar. E que continue assim, né? Muito obrigada, então, para você, Medimato, pelas informações prestadas. Aqui é o Notícia da Manhã. Fica, portanto, esse alerta agora, né, Neyara, de que as pessoas continuem tomando as doses de reforço que devem vir e devem ficar, pelo menos é o que se imagina, Neyara. Ok, então, muito obrigada, Goreste, também. Obrigada, professor Emílio, pela participação aqui no Notícia da Manhã. Bom trabalho.